Amor ou saber, Deus vai te falar, eu sou teu amigo, não vou te deixar. Consolo tua alma, te dou minha mão, te faço mais quente, te arranco do chão. Aquele sorriso, tentando ocultar, angústia na alma, a vontade de chorar. Mostrando alegria, ao invés da missão, que está no profundo do teu coração. Não quero que ninguém, te veja pedir, não quero que ninguém, te veja ignorar. Não quero que ninguém, te veja ignorar. Recebem tua casa, teus caros irmãos, e nem se percebem da tua aflição. Te alegras no dom, e o teu Deus sempre estoura. Mas na tua tristeza, ninguém te ajudou. Amor ou saber, Deus vai te falar, eu sou teu amigo, não vou te deixar. Consolo tua alma, te dou minha mão, te faço mais quente, te arranco do chão. Aleluia, amém. Amém. Amém.